Boa noite! O Ocidente é ciumento e possessivo, não aceita você viver livremente sem ele, então é preciso matá-lo, precisamos matar o Ocidente que há em nós, o Ocidente que há em você. Mas ele volta, igual aquele pegado na cruz, mas ele volta sem cruz, renascendo sem sexta-feira e nem paixão, o Ocidente não tem paixão, o Ocidente é terrível e é necessário e é possível matar o Ocidente que há em nós. Tudo para acender o seu som.